Se essa dona me deixar, não vou economizar Vou trovar a noite inteira, eu vou Vodka não vai durar, vou beber até cansar Vou cair na bagaceira, eu vou A resenha é na minha chola, o uísque narguilê Que hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer A resenha é na minha chola, o uísque narguilê Que hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer Eu trato da bregadeira, segura a queimadeira DZN Music Base, o moral dos paredões Alô, caminhão de demotos, é nóis Estoura o trator Se essa dona me deixar, não vou economizar Vou trovar a noite inteira, eu vou Vodka não vai durar, vou beber até cansar Vou cair na bagaceira, eu vou A resenha é na minha chola, o uísque narguilê Que hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola, traz mina pra beber Eu tô inventando agora, essência de prazer E a resenha é na minha chola, o uísque narguilê Que hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola, traz mina pra beber Eu tô inventando agora, essência de prazer Então cola que cê sabe que hoje é tudo nosso Tudo nosso, botaram todos essa nave que hoje é show de Fox Show de Fox Vou trazer energético pra essa madrugada Mesmo sendo tesouro, eu não tô valendo nada Essas mina comigo combina Tipo droga, ela me vicia Remolando essa bunda pro lado e pro outro Me xinga, mochando a calcinha E a maquinha no seu sutiã Já sabe que a reza é até de manhã Então cola comigo que hoje eu tô bandido Vem dar um pedido no seu do Juan A resenha é na minha chola, o uísque narguilê Hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola, traz mina pra beber Eu tô inventando agora, essência de prazer E a resenha é na minha chola, o uísque narguilê Hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola, traz mina pra beber Eu tô inventando agora, essência de prazer Alô, meu parceiro, o galeguinho dos importados, estourado É o melhor que tá tendo, hein Alô, JG, supermarca, é nóis Alô, Jonathan Alô, Lualmeida, sucesso Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Eu vou botar só um pouquinho pra beber se tu sustenta Eu vou botar só um pouquinho pra beber se tu sustenta Eu vou botar só um pouquinho pra beber se tu sustenta Eu vou botar Só um pouquinho pra beber se tu sustenta Alô, DJ Wenzel, tamo junto, hein? Suenho High Style, SR2 E ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta O nome disso aqui é do depressão, não confunda não, hein? Vai, eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Se concentra que eu vou botar, vai gostosa, vai, vai Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, vou botar, empurrar, empurrar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, vai tremer na burra, vai tremer, vem, vem Vou botar, vou botar Vou botar pra não machucar Vou empurrar, vou botar Vou socar, vaga Aquele pique Alô Micael do Açaí tamo junto hein Hashtag burger Uhum, uhum, uhum Bocheita promoções Isso tá gostoso, tá gostoso É nesse pique, repertório novo É vá, vá que 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 vá Tô tão pressa Pega o controle do paredão E aumenta no talo que isso daqui é o trator Esse é droide Ela disse que me quer, eu disse quero também Então vem sentando, vai, então vem quicando, vem Ela disse que me quer, eu disse quero também Então vem sentando, vai, vem, vem E vem sentando, vem, e vem quicando, vem Vem rebolando, vem, tô com o macetinho E vem sentando, vem, e vem quicando, vem Vem rebolando, a mulheragem aqui é foda, aquele jeito Vai, vai, e vem sentando, vem, e vem quicando, vem Vem rebolando, meu macetinho, macetinho, e vem quicando, vem Vem rebolando, vem, e vem sentando, vem Com meu mar, joga pra cima, vai É fuleiragem que ela gosta Saque no paredão batendo certo É daquele jeito, naquele pique, hein Eu tô pra essa E ela disse que me quer, eu disse quero também Então vem sentando, vai, quica, quica, quica E ela disse que me quer, eu disse quero também Então vem sentando, vai, vem gostosa E vem sentando, vem, e vem quicando, vem Vem rebolando, vem, do meu macetinho E vem sentando, vem, e vem quicando, vem Vem rebolando, vem, do meu mar, vai sentando, vai E vem sentando, vem, e vem quicando, vem Vem rebolando, vem, do meu macetinho, macetinho Vem sentado, vem, e vem clicando, vem, vem Joga baixinho que eu vou mandar sentar, vai, vai, vai Senta, 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 senta De frente do paredão, agora vai, 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 vai Senta, 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 chão, chão, chão Vai, vai, vai no chão, vai no chão Tá gostoso, joga pra cima Alô, caminhão, pedreira, tamo junto Alô, Júnior da Planeta, é nóis Vai, vai, vai tá gostosinho Vai, vai tá gostosinho Alô, Betinho, Cidês, alô, Pizza Nostra, alô, Bruno, tamo junto Aham, repertório novo pra brocado o paredão Todo pressão Naquele jeito, naquele pique De cabelinho na régua, bigode infininho Brotei na favela, ela se amarrou em mim Só porque eu sou neguinho, do cabelo loirinho Senta gostosinho que eu vou botar no teu brelin Senta gostosinho que eu vou socar no teu brelin Oi, seu cabelo da loirinho Cento sendo por novinho, então vai Bigode infininho, oi, cento sendo gostosinho Bigode infininho, oi, soca tudo no grelinho, então vai Bigode infininho, oi, soca tudo no grelinho Vou ficar onde é com a toga, marque seu gostosinho Vou ficar onde é com a toga, marque seu gostosinho Toca tudo, toca tudo no grelinho, e oi, soca, toca, toca, toca tudo no grelinho Senta bem gostoso que eu vou botar no teu brelin Oi, seu cabelo da loirinho Cento sendo por novinho, então vai Bigode infininho, oi, cento sendo gostosinho Bigode infininho, oi, soca tudo no grelinho, então vai Bigode infininho, oi, soca tudo no grelinho Vou ficar onde é com a toga, marque seu gostosinho É sim, nós Vou ficar onde é com a toga, marque seu gostosinho Toca tudo, toca tudo no grelinho, oi, soca, toca, toca, toca tudo no grelinho, então vai Alô Felipe, gravações, alô DJ Uga Uga, tamo junto, hein É a carreta do Mamute, alô maninho do Paredão Aê, repertório novo, daquele jeito, daquele jeito Vai balançado, vai, vai balançado Tá viciada, deve, acostumada, leva a tarra do bailão Tu quer, tu quer, leva a tarra na raba Viciada, né? Acostumada, leva a tarra do bailão Tu quer, tu quer, leva a tarra na raba Tá daquele jeito, do jeito em que nós chamar Vou aproveitar o Vucu Passarra na tua raba Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o Vucu Passarra no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o Vucu Passarra no nosso rabo 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 Alô, meu parceiro Cristiano, arte e reveste, daquele jeito Alô, hiperdental, é nóis MV Auto Center A viciada, né? Acostumada, leva a tarra no bailão Tu quer, tu quer, leva a tarra na raba Viciada, né? Acostumada, leva a tarra no bailão Tu quer, tu quer, leva a tarra na raba Tá daquele jeito, do jeito em que nós chamar Vou aproveitar o Vucu Passarra na tua raba Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o Vucu Passarra no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o Vucu Passarra no nosso rabo Aproveita o Vucu Passarra no nosso rabo Alô, meu personal Felipe, tamo junto Academia Cat Fit, daquele jeito Alô, neguinho das encomendas, é nóis É o Gato Preto Já tô sabendo que você tá me querendo E já tô vendo que a gente combinou Vou confessando aqui é sem sentimento É só botada, colocada, chá o amor Então vai no chão batendo com a bunda No chão, batendo com a bunda, com a bunda Batendo com a bunda, com a bunda E os boys vai pegando a visão Batendo com a bunda, com a bunda No chão, batendo com a bunda, com a bunda Batendo com a bunda, com a bunda E os boys vai pegando a visão Aham, aham Tô depressa Pra bater no paredão, pra brocar no paredão SR Brody É o trato da bregadeira, repertório novo Vem que vem Já tô sabendo que você tá me querendo E já tô vendo que a gente combinou Vou confessando, aqui é sem sentimento É só botada, colocada, chau a multão Vai no chão, batendo com a bunda, com a bunda No chão, batendo a xereca Vai, vai, batendo com a bunda, com a bunda E os boys vai pegando a visão Batendo com a bunda, com a bunda No chão, batendo com a bunda, com a bunda Batendo com a bunda De frente do paredão, bota a mão no joelho Vai, vai, batendo com a bunda, com a bunda No chão, batendo com a bunda Vai, gostosa, vai Batendo com a bunda, com a bunda E os boys vai pegando a visão Vai gostosa, vai delícia Vai batendo, vai, vai Batendo com a bunda, com a bunda E os boys vai pegando a visão DZN Music Bass, o moral dos paredões Vai, dale, que 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 dale, vai Alô, paredão, louqueta, tamo junto Paredão de tsunami Tamo junto, MC Rogerinho Me bota, me bota Bota, bota, pacete, farmacete, farmacete na minha Me bota, me bota Bota, bota, pacete, farmacete, farmacete na minha Quando toca essa, as novinha enlouquece Quando toca essa, as novinha enlouquece Tem novinha que sobe, tem novinha que desce Tem novinha que sobe, vai Agora mete, que mete, que mete, mete Joga pé pé capuxando, que mete, que mete, mete Joga pé pé capuxando, que mete, que mete, mete Joga pé pé capuxando, que mete, que mete, mete O trato te pega firme, do jeito que tu não esquece O trato te pega firme, do jeito que tu não esquece Que mete, que mete, mete, vai, vai, não mete, mete, mete Joga pé pé capuxando Joga, 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 pé, pega pro chefe Joga, 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 vai, joga pra cima, vai Viva pra mim e bota, bota, bacete, farmacete, farmacete na minha chave Viva pra mim e bota, bota, bacete, farmacete, farmacete BZN Music Bass, o moral dos paredões Quando toca essa as novinha enlouquece Quando toca essa as novinha enlouquece Tem novinha que sonha, tem novinha que desce As safadas vai, vai, vem Olha que bad, que bad, que bad, que bad, bad Joga, pé, pé, capuchete, que bad, que bad, que bad Joga, pé, 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 que bad, que bad, que bad Joga, pé, pé, capuchete, que bad Eu te pego daquele jeito, hein O trato te pega firme do jeito que tu me esquece O trato te pega firme do jeito que tu me esquece Que bad, que bad, que bad, bad, bad Vai, vai, não bad, bad Joga, joga, pé, pé, capuchete, vai Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vem joga Vai mamãe, vai Joga, pé, pé, capuchete, joga, joga, joga pra mim, vai Na frente do paredão, tá gostoso, hein Viva pra mim e bota Naquele pique É na pegada do trato Não confunda, não, hein Não trapo na bregadeira Segura que é madeira Ela é viciada em putaria Gosta da sacanagem Talvez sentando aqui, delícia Hoje eu tô na maldade Tu sabe do que eu gosto Mas eu vou te falar Gosto quando tu geme Pedindo pra empurrar Gosto quando tu geme Ela falou assim pra mim, ó Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta Empurra, empurra Que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Empurra, empurra Empurra, empurra Que eu sou puta Empurra, empurra Empurra Que eu sou puta E baixo quando eu vou por cima Só tá quando eu vou por baixo E vai Baixo quando eu vou por cima Soca com o devo por baixo Bota gostosinho, bota gostosinho Me bota de quatro e só dá tapa no grelhinho Bota, bota gostosinho, bota gostosinho Me bota de quatro e só dá tapa no grelhinho Tutu CDs, o moral de Pernambuco estourado Vai, vai O parceiro Santo, divulgações Alô Felipe, gravações Ela é viciada em putaria Gostar da sacanagem Estão vindo sentando aqui, delícia Hoje eu tô na maldade Tu sabe do que eu gosto, mas eu vou te falar Gosto quando tu geme pedindo pra empurrar Gosto quando tu geme pedindo pra eu soltar Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Empurra, empurra, empurra Que eu sou puto, empurra, empurra Que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me faz demais Empurra, 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 que eu tô puta Empurra, 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 que eu tô puta E baixo quando eu vou por cima, ó Soca quando eu vou por baixo e vai Baixo quando eu vou por cima, ó Soca quando eu vou por baixo e vai Bota gostosinho, bota gostosinho Me bota de quatro e só dá tapa no grelinho Bota, bota gostosinho, bota gostosinho Me bota de quatro e só dá tapa no grelinho Pode botar, mamãe? Eu vou botar, tá? Vai Alô, Lijote, iluminação Daquele pique Eu gosto dessa pegada, essa pegada é massa aí Esse pique Vai Doutor Pressão Broca no paredão Vai, vai Toma, 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 toma Ela é bandida da quebrada e deixa o moleque doido Tem fama de tarada e na cama mete gostoso Quero ver se aguenta uma noite no motel Vou botar gostosinho na taxa de mel O sol tá gostosinho na taxa de mel Na minha boca tu não vai ouvir te amo Bandida da quebrada, bota por ginô malandro Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bando Você vai porcas ideias, por maloca, tô sentando Ô soca, soca de ai que delícia Vai socar, dá pro vento e o DF caia de boca e lixa Oi soca, soca de ai que delícia vai socar, aproveita o IDF e cai de boca lixo Leva a bandida da quebrada e deixa os moleque doido, tem fama de tarada e na cama mete gostoso Quero ver se aguenta uma noite no motel, vou botar gostosinho na taxereca de mel Vou botar gostosinho na taxereca de mel Na minha boca tu não vai ouvir te amo, bandida da quebrada bota por ginô malandro Minha xereca é de mel, eu nem sentei já tava bando, você vai por causa ideia por maloca tô sentando Oi soca, soca de ai que delícia vai socar, aproveita o IDF e cai de boca lixo Oi soca, soca de ai que delícia vai socar, aproveita o IDF e cai de boca lixo Alô parceiro Lucas, borracharia 24h, respeita Alô quality e som tamo junto, predador sal de alocal Vai papai Vai que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai DZN Music Bass, o moral dos paredões O trator da pregadeira chegou É o trator que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tô pedindo pra eu botar e eu boto compressão Então se prepara na raba tomada ڤ Toma, toma, e na Raba Toma da Pão Então se prepara na Raba Toma da Pão É no solinho do paredal Pega o controle, aumenta no calo que o trator chegou Eu tô com pressão Alojão pra mil graus, naquele pique É o trator que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pide pra eu botar e eu boto com pressão Então se prepara, toma na vela E toma, toma, e na rapa toma da pão Toma, toma, e na rapa toma da pão Toma, toma, e na rapa toma da pão Então se prepara, na rapa toma da pão Toma, 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 vai Toma, toma, e na rapa toma da pão Toma delícia, toma gostosa, vai que vai Então se prepara, na rapa toma da pão Daquele gê, daquele pique Em Música Produções, está bom Alojão, mano, chave Vai, 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 vai Isso daqui é sucesso Pisada de barão Agora contra tudo, aquele gê Que novinha, louca, safadinha, me olhando Ela tá mostrando a sua maquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela quicando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar E hoje eu vou sentar, na onda do porto Sinto rebolando, te olhando, te esticando Tu vai me botando, te olhando, te esticando Tu vai me botando, sacando, e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, te esticando Tu vai me botando, sacando, e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, te esticando Tu vai me botando, sacando, e eu gostando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Oi, vai, DJ, me bota Alô, paredão, tropa de elite, tamo junto, hein Diferente Santana, é nóis Alô, filho do trato, alô, Júnior SR Mind Que novinha, louca, safadinha, me olhando Ela tá mostrando a sua maquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de desão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela quicando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, na onda do bordo Sinto rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me contando, sentando e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me contando, sentando e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me contando, sentando e eu gostando Sinto rebolando, te enxigando Tu vai me contando, sentando e eu gostando Bota que bota que bota que bota Oi, vai, DJ, me bota Alô, meu parceiro gel Alô, na barbearia daquele pique Vai, vai, vai Alô, com o Ala Pradas O Ala Pradas Toma Alô, com o Ala Pradas Alô, com o Ala Pradas Alô, com o Ala Pradas Alô, com o Ala Pradas